TVC, a minha, a sua TV, hoje é uma grande honra, estamos aqui, acabando de assistir o show do Bruno e Cássio, todo gravado, vocês vão ver a abertura desse programa, na TV comunitária, na sua TV, todo mundo que você já assistiu nesse trabalho, nesse show, eu fiquei feliz gravando, achei que a casa tem umas traumas, é legal tocar dentro de patrimônios culturais, vamos dizer assim, isso é um das poucas casas preservadas da época de Belo Horizonte, então eu fiquei com massa, o público estava gostoso, um pouco apreensivo com o repertório novo e tal, mas eu me diverti bastante, eu gostei. Então, a gente vai ficar muito boa, eu levei aquela ideia ao meu diretor, ao Didi, e acho que você é um futuro muito rápido, já está desintegrado no elenco da TV comunitária, eu acho que você vai inaugurar um programa lá. Vamos estudar isso com carinho, eu sou um grande amigo da TV, eu estou à disposição para ajudar, e fiquei feliz de você ter participado, sambado, da gente ter mostrado a nossa parceria aí, de Nathilgado, você gostou da música? Claro, fiquei desnudado, como é que você pegou aquelas palavrinhas, lindas, de repente você é, isso é uma coisa milenar. 60 anos, eu queria que os caras de 60 anos participassem desse jovem que estão levantando a bandeira do samba, aquele sambinha de busquinha, aquela bota nova e rítmica do samba, isso aí me fez muito, tem muito errado aí. Essa filosofia, respeitassem esse ponto de final. Eu agradeço, em nome da TVC, em nome do meu diretor-presidente, seu Didi, todo mundo conhece o Didi, nosso diretor, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Um abraço pra TVC, um abraço pra todo mundo que vem em casa.